Salve, salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui no nosso queridíssimo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas de skins de CSGO, e eu estou com simplesmente 1.516 dólares. É isso mesmo, eu acabei de depositar, tá aqui, ó, via criptomoeda Tron, 1.000 dólares, usando o cupom LUCRO. 1.083 dólares foi pra 1.516, o cupom é LUCRO, que te dá 40% de bônus no depósito. Ah, e tem mais um ponto, o cupom LUCRO também te dá a vantagem de participar do sorteio mensal do mês de agosto, sorteio no qual é 10 baionetas Doppler de 28 mil reais no total. Cada faca vale 2.800, serão 10 vencedores, vai para 28 mil reais. Gostaria de pedir desculpa, porque eu não estar tão animado que eu acabei de acordar, eu fiz uma live de 15 horas ontem, na Twitch, twitch.tv barra saulo. Aí eu acordei agora e já vim gravar vídeo pra vocês, só tomei um banho e já vim gravar vídeo. Vamos lá, clã, 1.516 dólares, a gente vai vir aqui pro aprimoramento. E eu vou tentar pra vocês uma das facas Doppler, vocês estão vendo eu pegar muitas, um, não tem, hoje não tem, hoje especificamente hoje não tem. Mas fica tranquilo aqui, ó, o que que eu vou pagar, ó. Caralho, ia se dar porra. Se a gente tentar 1.5% nessa butterfly gamatosa, não deu com 1.5%. Se a gente tentar mais uma vez com 1.5%. Mais uma vez com 1.5%. Não deu. E a gente jogar os 400 dólares de bônus nela. Sabe por quê? Porque os mil foi o que eu depositei, os 400 vieram de bônus do cupom lucro. Então é o cupom lucro, o cupom lucro vem, o cupom lucro paga. Vem, Deus. Puta que pariu! Ai, era isso que eu tava precisando pra acordar, obrigado, meu Deus. Ai, obrigado, meu Deus. É o rei do profite. Butterfly, gama, Doppler, 1.600 dólares. Ai, meu Deus do céu. Butterfly, gama, Doppler. Meu Deus! Esqueça tudo, pô. 400 dólares virou 1.600 e ainda tenho 1.000. Gás, tá aqui, ó. Histórico de pagamentos há 10 minutos atrás. Via Tron. Quem me acompanha sabe que o bagulho é legítimo. Mano, vou fazer o seguinte, guys. Eu vou deixar esses 1.000 dólares aqui pra na hora que eu for abrir live, que vai ser daqui a pouco, eu brincar com a galera na live. Porque aqui, ó. Aqui já pagou. Aqui já pagou, Gal. Aqui já pagou. Vamos esperar chegar essa Butterfly aqui. Já chegou, caralho. Deu tempo, mano. Foi eu olhar aqui, clicar aqui, já tinha chegado. Butterfly, gama, Doppler. Vamos poder aceitar. Ela veio Factory New. A última vendida no mercado da Steam. Foi por quanto? Vamos ver, vamos ver quanto foi. Mano, não tem na Steam, realmente. A média dela tá de 10.000 reais na Steam, que é o valor máximo que dá pra comercializar um item. Que é uma Factory New StatTrack. Nenhuma outra não tem nem média. A galera não vende uma faca tão foda dessa na Steam. E pelo valor dela em dinheiro real, a base dela de preço tá em 7.260 reais. Em dinheiro real. Vocês sabem que a gente vê o lucro em dinheiro de skin, né? Em valor de skin. A gente coloca aqui, vamos colocar uns 30% mais, né? 7.259 mais. Eu não sou muito bom com cálculo, não sei se vai dar isso. Mas eu diria que essa faca tá na casa dos 10.000 reais, velho. Sendo assim, eu depositei 1.070, né? 1.080 dólares em reais. Eu depositei 5.500 reais. E tenho aqui 7.259 se você quiser vender por dinheiro real. Que não é a minha intenção. Porque se eu depositei num site de skin, eu quero ganhar skin. Eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu deposito num cassino, né? Ué, 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 ué. A gente quer ganhar skin, claro. A gente quer ganhar uma skin mais cara do que o valor que a gente depositou. A gente quer tirar skin, né? Agora vamos ver. Essa faca lá dentro do jogo, né? Vamos ver, vamos ver. Olha. O pattern dela, 717. Float 0.03. Eu tô meio bugado da cabeça, porque realmente eu acabei de acordar, velho. Aqui, velho. Olha que faquinha maravilhosa. Não esqueça tudo, obrigado, meu Deus. Galera, quem for depositar lá no CSGO.net, usa o cupom LUCRO. 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio mensal, né? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve aí no canal. Deixa aquele like. Deixa o like, comenta. Porra, deixa o like, dá o curte. Só vai, mano. Só vai. Comenta aí o que você achou desse profit que foi magnífico. E um ponto, guys. Eu já pedi pro CSGO.net voltar pro aprimoramento em formato de roleta, tá? Um feedback pra vocês. O gringo falou que isso pode demorar um pouquinho, porque eles vão fazer uma nova roleta. Mas sim, eles vão voltar com a roleta no aprimoramento do CSGO.net. Porque eu achava mais emocionante e ainda acho. Então, por enquanto, a gente vai ter que ficar na faquinha ali. Naquele estilo da faquinha, que também não é ruim, é bom. O Provérbile Fair é o mesmo, a chance de ganhar é a mesma. O que muda é a animação. Então, a animação que a gente quer é a roleta, né? Eu acho que a grande maioria, eu pedi pro CSGO.net voltar pra roletinha. E aí, talvez, se eles colocarem uma opção de dar um switch, dar uma troca. Tipo, ah, eu quero fazer o aprimoramento na faca. Ah, eu quero fazer o aprimoramento na roleta. Faz, é só uma animação. O que vale mesmo é o Provérbile Fair. Vocês estão ligados disso. Os lindos, eu venho nessa. Um beijão. Vem pra live, twitch.tv.br.saulo. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho